Uma arquibancada desabou ontem à noite na cidade de Quitandinha, que fica na região metropolitana de Curitiba. Foi durante um show em comemoração ao aniversário de 63 anos da cidade. 13 pessoas ficaram feridas, 5 delas tiveram que ser encaminhadas a hospitais da região. Segundo a Polícia Militar, a montagem da arquibancada foi aprovada em vistoria técnica. E a Prefeitura da cidade informou que a estrutura e a montagem da arquibancada foram construídas por uma empresa terceirizada, empresa que vai analisar agora as causas do acidente. Veja só, não vai sair nada certamente.